Nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer? Eu sou o pai deles. Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom quer. Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor. É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês e dizer, eu vou. 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 Legenda Adriana Zanotto